11 vitórias, uma vitória a mais nesse encontro, onde o time do Leão, como é conhecido, é Leão né Bruno? Exatamente. Tem 10 vitórias e a gente tem também 10 empates. Ferrovera anotou 44 gols e recebeu, olha a Ferrovera chegando, caiu no chão, ficou pedido e bom! Gol! Da Ferroviária, quando eram jogados 1 minuto e 43 nesse primeiro tempo, o camisa 10 não teve, não parou na jogada, na dúvida meteu pro gol e gol. Bruno de Mora, o detalhe do lance que só você viu. Pois é né, de novo o Luiz Guilherme mostra aí que tem também sorte né, como no jogo passado a bola espirrou, o pessoal ficou reclamando de pênalti ali no camisa 9 Igor. O juiz acabou não marcando nada, a bola sobrou pro Luiz Guilherme que de perna direita tocou no cantinho do Carlos Carioca, sem chance, 1x0 Ferroviária. Luiz Guilherme segundo gol dele com a camisa da Ferroviária. Tive a impressão Bruno, que parou ali a zaga. Mas tava tudo trocado mesmo. Agora tá voltando ó, parece que o camisa 2, o Sérgio tá voltando lá pra sua posição. Muito bem. De novo ficou na boa o camisa 9 Rodrigo, vai bater, bateu e na sequência gol. Gol! Da Inter, quando eram jogadas, uns 22 minutos de bola rolando. Desse primeiro tempo iguala o time da Inter, confira pra mim Bruno quem foi, confirma pra mim. Olha o Valmir, me pareceu camisa. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL